muito bem, olha, vai começar mais uma Copa Interbairros de Macapá. Começa na próxima semana e sobre isso a gente tá recebendo aqui no estúdio ao vivo o Felipe Guerreiro, que é coordenador de esporte e lazer da CEDEL, a Secretaria de Estado do Desporto e do Lazer e Marcos Vinícius, que é o chefe de gabinete da Secretaria, tudo bem? O Felipe quer? Felipe, tudo bem? Muito bem. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, Cleber, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Diária FM, né? Esse programa aí de grande audiência em todas as tardes aqui da nossa capital e de todo o estado também. Muito bem, e o Marcos Vinícius? Boa tarde, Cleber, boa tarde a todos que têm ouvido e assistido essa programação. Cleber, eu sou um grande fã, eu sempre tenho assistido as suas programações e quando o Felipe falou que você estaria nos entrevistando, fiquei muito contente, é um prazer estar aqui. Vou te falar uma coisa agora que você falou disso, me lembrei, eu fiquei na dúvida quem era o chefe de gabinete e quem era o coordenador de esporte e lazer. A minha avó diria o que tá de punho, camisa de punho, ela dizia, era camisa manga comprida. Você é o chefe de gabinete? Sou o chefe de gabinete agora, entrei no começo do ano. Mas você é da área do esporte, qual é a sua formação? Na verdade, Cleber, eu fiquei 12 anos como missionário, né? Fazendo missões, fui pra África, tudo. Caramba, que legal. E há um ano que eu comecei a trabalhar, o ano passado que eu fiquei trabalhando na secretaria, tava na parte do design, gráfico e ali como viu o meu conhecimento, que a gente tem aquele conhecimento de trabalhar, administração. O secretário me convidou pra fazer parte da pasta como chefe de gabinete. Mas você é natural de onde? Eu sou de São Paulo. É de São Paulo. Muito bem. E o coordenador de esporte? Então, sou, né, acadêmico, né, acadêmico de faculdade de gestão pública, né? E uma nova, um curso também que agora está se oferecendo, que é a gestão de esporte, lazer e recriação. A última vez que eu estive na SEDEL, ela ainda funcionava no Avertino Ramos, vocês não estão mais lá não, né? Não, não, ela mudou, né? Um período mudou pra Rua Idelmar Maia, né? Ali próximo. Na Idelmar. E agora atualmente ela está ali no centro da cidade, né? Na Rua Tiradentes, esquina com Henrique Galúcio. Tiradentes com Henrique Galúcio. Isso, bem ali próximo aqui, a Líder Descartáveis ali, né? Naquela proximidade. Acho que tá na hora de fazer outra visita, hein? É, tá na hora. Pelo que a gente conhece, né, no dia a dia da imprensa, o papel da SEDEL, nessa, essa, eh, esses projetos que vocês têm na estrutura da SEDEL, que são os centros didáticos de formação esportiva, o mote é o esporte de participação. Mas, se surgir um jovem ali fora da curva, alguém, né, que pode ser, pode dizer, vai ser aproveitado no esporte de alto rendimento, vocês, os técnicos, tem ter essa sensibilidade a se olhar também, né? Com certeza, Cleber. É, a SEDEL hoje, né, baseado na, na lei, né, de diretriz do esporte nacional, a gente trabalha hoje com três vertentes do esporte, né, que é o esporte de participação, o esporte de iniciação e o esporte de alto rendimento, né? Hoje a coordenadoria de esporte lazer, a qual eu estou coordenando, dentro da secretaria, ela trabalha com essa, os três vertentes, juntamente com a coordenadoria de formação esportiva, né, que é justamente onde entra as escolinhas, onde entra aquelas ações de participação do público no geral, como também, né, aquela parceria direto com as federações esportivas nas competições, nas modalidades de alto rendimento. Aliás, quero registrar e agradecer, essa pauta foi sugerida aqui pelo professor Benício, né, que é de lá, é, é o, é material permanente já, né, patrimônio da SEDEL, né, o Benício? Com certeza, é uma pessoa ali, né, que contribuiu já muito e vem contribuindo até hoje, né? Ele é profissional em educação física, né? Isso, ele é profissional em educação física, professor cedido para a secretaria, né, está lá com a gente, né, na COEL, na coordenadoria esporte lazer da SEDEL, né, nos ajudando, né, todo esse projeto, todo esse trabalho, visando, né, o agradecimento e fortalecimento do esporte. Bom, vocês falaram muito bem, né, esporte de participação, centro didático, de formação esportiva, mas as competições são as competições, o brasileiro por si só já é competitivo, uma competição é a grande vitrine para essa galera, né? Com certeza, Kleber, a gente tem feito, né, esse trabalho conjunto, né, com as organizações, né, esportivas que tem na capital, que tem dentro de todo o estado, com as federações, né, e aonde a gente, né, com essa visão de oportunizar essa galerinha que já vem treinando, que já vem participando, que já vem, né, estando dentro desse âmbito esportivo, né, as competições vêm para fomentar, incentivar, né, e oportunizar essa galera, né, numa competição de alto nível promovido pela secretaria. Ô Marcos, onde está presente a SEDEL? Como é que ela se faz presente nos 16 municípios? A Secretaria de Estado, ela tem uma missão, na verdade, que é há muito tempo, mas agora com mais ênfase, através do novo governo, que é estar em todos os municípios, só que não é fácil administrar e estar em todos os municípios. Então, a secretaria, ela está entrando com projetos, tem vários projetos aí, inclusive, um que o Felipe está à frente, que é o Caravana do Esporte, que através dele a gente tem chegado nos municípios, levando não só o esporte, mas também a gente tem agora, nesse novo projeto, fazer um curso, né, que na verdade é como se fala o nome, é... Um workshop, pra ali ensinar, ter novos árbitros, pessoas ali, os presidentes das federações, ou os presidentes do clube que tem naquela cidade, naquele município, tá entendendo mais sobre, né, o esporte, como aconteceu mês passado na Pedra Branca do Amapari, a gente levou lá nossos árbitros federados, eles estavam lá, fizeram um workshop de quase uma semana, foi três dias, né, Felipe? Três dias. E ali, ensinou os árbitros, estava ali os presidentes de clube também, que aprenderam mais, foi muito bacana, e a gente vai estar levando com mais ênfase na Caravana do Esporte. Também temos, né, os jogos escolares, que pega também todo o município, todo o estado do Amapá, que já começou, já agora, vai dar início no lançamento, essa quinta-feira, e estaremos fazendo esse início, esse lançamento dos jogos escolares, e temos, pra esse ano, muitos e muitos projetos que vai estar chegando aí, em todo o estado do Amapá. Então, Kleber, a gente tem boas notícias pra dar esse ano, muita boas notícias, a gente sabe que esse ano foi um ano muito difícil, começou difícil, mas temos a certeza que boas notícias vai chegar através da secretaria e através do governo. O Marcos, ele falou das Jogos Escolares, né, aí teve uma fase que os Jogos Escolares passaram a se chamar Olimpíadas Escolares, e agora está sendo retomado, né, pelo COBE, a marca que marcou, marcou a época, né, a marca do Jebes, né? Exatamente, né, hoje os Jogos Escolares, né, nas etapas nacionais, é chancelado pela CBDE, né, Confederação Brasileira do Desporto Escolar, em parceria com as federações, né, estaduais do desporto escolar também, e aqui no caso do Amapá, com a parceria da Secretaria de Desporto e Lazer. Nessa junção, né, governo do Amapá, FAD e CBDE, a gente vem, né, nesses três anos consecutivos, levando a cada ano o maior número, né, de atletas, né, uma delegação cheia, que a gente costuma dizer, né, com muito atletas, as mais diversas modalidades e os resultados, né, estão aí, né, de que o esporte escolar, ele traz resultado, traz medalhas e traz bons frutos, né, pro nosso Estado, pra Secretaria e pra vida de todos os desportistas, né? Bom, essa Copa Interbairros, que começa na semana que vem, do que se trata? Então, a Copa Interbairros, né, foi uma parceria, governo do Amapá e governo federal, através de uma emenda, né, que a gente, então, ontem, inclusive, né, ontem nós fizemos a primeira reunião, o primeiro encontro, ontem na segunda-feira, dia quinze, fizemos uma convocação geral pros presidentes de bairro, né, os grupos organizados que existem hoje nos mais diversos bairros da nossa cidade, né, priorizamos ele, né, no sentido de que esses grupos organizados e essas associações, a gente entende que são, né, as instituições que fomentam o futebol, fomentam o esporte naqueles, nos mais diversos bairros da capital, né, independente de competição, independente de período, independente de governo, são as pessoas que estão ali no dia a dia, né, então, pensando nisso, né, demos essa prioridade pra esses, pra esses grupos, né, onde, graças a Deus, tivemos uma aderência muito grande dessas pessoas, desses grupos, né, tivemos um número significativo de bairros ontem lá no auditório da UEAP. Mas qual é o esporte, qual é a modalidade? Futebol de campo. Futebol de campo. Futebol de campo. Então, a gente, né, pôde externar pra ele alguns pontos principais, né, que rege o regulamento e o plano de trabalho da competição, né, e todos saíram dali bem esclarecidos e a partir do dia vinte e dois agora, desse mês de maio, vamos estar iniciando, de fato, as inscrições desse campeonato. E ele credencia, ele dá acesso pra outros níveis de competição, regional, nacional ou não? Não, a princípio não, a princípio, né, vai ser fomentar mesmo fomentado aqui os bairros mesmo de Macapá, tanto é que os times, né, eles vão levar o nome do próprio bairro, né, onde cada representante vai estar, vai estar vindo participar, né, e do dia vinte e dois ao dia vinte e seis vai estar acontecendo as inscrições ali no prédio da CEDEL, né, na rua vocação pra esses grupos, né, as associações, mas aqueles times, aqueles representantes que talvez não receberam o convite, não pode estar presente, ele pode também estar vindo fazer suas inscrições, né, e ficou determinado na reunião, né, em conjunto com todos e a nossa comissão que serão no máximo cinco representantes de cada bairro, né, cada bairro vai ter o direito de escrever até cinco equipes, né, pra gente fazer uma festa bem grande, fazer uma abertura. Força livre, a idade, como é que é? De dezoito a cinquenta e nove anos, essa é a faixa etária que, né, foi determinada pela nossa organização. Dá pra gente ainda, hein? Né? E assim, Kleber, um diferencial desse campeonato, né, é justamente, é, os participantes devem, né, comprovar que de fato eles moram num bairro, né, tem que ter o comprovante de residência no próprio nome, no nome da mãe ou do pai, né, que é uma forma da gente contemplar ali, né, o futebol de vás, né, aquela galera amadora mesmo que tá ali no dia a dia, né, pra vir participar, vir brincar, vir se divertir com a gente, com certeza vai ser uma competição muito bacana. Os jogos serão disputados aonde? A grande abertura vai ser feita, né, tá prevista pro dia vinte e cinco de junho no estádio Zerão, né, vai ser uma grande cerimônia de abertura lá dentro. No estádio Olímpico. Estádio Olímpico Zerão, né. E quem não tá acostumado a jogar de chuteira? Brincadeira. Aí vai ter que se se readequar, né, vai ter que se boa partida. Então a abertura vai ser lá, né, nós estamos com uma expectativa de reunir oitenta equipes ali dentro do estádio Zerão, né, vamos estar fazendo uma grande cerimônia. Ou mais, um pouco. Ou mais, né, a expectativa desse número pra mais. É que tem aquela lenda, né, aquela história do time que, de, de, de Varza que foi jogar na cidade, de chuteira, perderam o primeiro tempo de onze a zero. De onze a zero. Aí no segundo tempo, a gente pode tirar essa chuteira, nem que o pessoal não tá acostumado, diz que viraram pra doze a onze. Doze a onze, tá vendo? Mas isso é bacana, Cleber, a gente, né, interagem, né, movimenta o bairro, movimenta a economia local, todo mundo vai tá ali junto, né, podendo prestigiar essa competição. E após abertura, os jogos seguem, né, nas arenas esportivas aí da que nós temos dentro da capital, né, vamos estar utilizando ali a Arena Chico Noé, a também do bairro Marabax e a do bairro do Congóis, né, serão as três arenas que nós escolhemos pra tá fazendo de forma simultânea nos próximos finais de semana após o dia vinte e cinco de junho. Uma coisa bacana, Cleber, que esse, esse evento, esse projeto, ele vai ter toda a estrutura já, a secretaria, ela vai ter uma estrutura, vai tá oferecendo, por exemplo, cada eh time vai ter o seu próprio eh kit, né, de camisa, camisa, calça, meião, a gente vai tá entregando pra cada eh time que fez a inscrição, passou pela toda aquela inscrição direitinho, vai tá recebendo. Isso é uma motivação adicional, né, pra galera. E uma coisa que que todos a perguntaram, tiveram curiosidade, quanto que vai pagar? É zero, porque é algo feito pelo governo do estado com o governo federal que está sendo presenteado pela CEDEL. Então, você que tá nos ouvindo aí agora e deseja formar a sua equipe, eh, deseja fazer a sua equipe se tornar o representante, então é só ir até a secretaria, pegar o papel de inscrição e pegar todos os documentos das pessoas que vai ser fazer parte da sua equipe, que é até vinte pessoas, né, no caso? Máximo vinte. Máximo é vinte pessoas, então quer dizer, dá pra formar uma galera bacana de dezoito até cinquenta e nove anos que vai tá participando, se tiver passando por todo o processo, né, porque tem as documentações, tudo direitinho, tem que tá tudo ok. Bom, se cada bairro pode inscrever até cinco equipes, a expectativa de vocês reunirem nesse torneio, nessa competição, quantos, quantos times, hein? A nossa meta, entre aspas, né, é oitenta equipes, mas a gente sabe que vai ultrapassar esse número, né, a nossa expectativa é de mil e seiscentos a duas mil pessoas. De mil e seiscentos a duas mil atletas, né, participando diretamente da competição, e essas, todas essas equipes vão estar reunidas nesse dia vinte e cinco de junho, tá no estádio Zerão, né, pra gente fazer uma grande festa, com toda certeza vai ser um sucesso. Desculpa se vocês já falaram, me perdoe, que tem que dar atenção também aqui na live, estamos hoje sem a produtora nossa aqui, é, mas tem premiação dos campeões, como é que é? A premiação, sim, vai ser o troféu. Vocês já tinham falado, não? Não, ainda não falamos, vai ser um grande troféu que a secretaria tá preparando, vai ter medalhas, que a gente vai tá disponibilizando a todos. Premiações individuais. Individuais também, né, atacante. Tá, abertura no estádio olímpico, Milton de Souza Correio, Zerão. Zerão, no dia vinte e cinco de novembro. Aliás, a família do Milton Correio sempre pede que nós da Crônica Esportiva não... Tanto a abertura quanto a final será lá. A abertura e a final. E aí as etapas eliminatórias nas arenas dos bairros. Exatamente. Vai ter time mandante e assim vai. Exatamente. Vai ter torcidas, então, prestigiando, né? Todo mundo ali junto e misturado, né, pra gente fazer uma grande festa, né, e convidamos aí, né, reforçamos esse convite, Cleve, pra todos aí, né, os representantes de bairro, né, aquele que tem um time aí no seu bairro, né, que joga futebol aí nos mais diversos bairros que não puderam comparecer, né, nesse período de vinte e dois a vinte e seis, essas equipes podem estar indo até a CEDEL pra que possa estar fazendo a sua inscrição, né, lembrando que é só apenas cinco representantes de cada bairro, preencheu as cinco, né, já vamos estar fazendo um cadastro reserva, caso haja desistência, ou caso a equipe não atenda os critérios, a gente vai estar fazendo essa seleção da lista reserva que vamos estar colocando. Ó, vou deixar o programa à disposição pra vocês, nosso blog também, aqui a Lana que não deixa passar nada, editora de esporte aqui do sistema diário, a partir do chaveamento, a medida que a competição for avançando, tiver curiosidade aí, os artilheiros, é assim, vai mandando notícia pra gente aí. Com certeza, Cleber, a gente vai estar fazendo todas as atualizações, agradecemos desde já, né, o espaço que foi concedido pelo senhor aí, pela toda a equipe da diário, né, a pessoa do Luz Melo, falamos com ele ali na entrada, né, e toda a equipe que sempre foi solicita, né, atender os nossos pedidos pra estar divulgando, né, o esporte, pra estar divulgando essas ações, né, que atende, né, muito a população mapanhense, principalmente os desportistas, né, que é o mesmo que sempre, né, pedem essas competições pra que o esporte, né, como um todo, e nesse momento do Interbais, o futebol, mais especificamente, vai estar sendo bastante fomentado e movimentando aí praticamente todos os bairros de Macapá, né, e convidamos aí, né, os ouvintes a virem prestigiar, tá acompanhando a página da CEDEL, né, no Facebook, no Instagram, né, que lá nós vamos estar fazendo todas as atualizações, né, todas as informações pertinentes à Copa, a gente vai estar atualizando lá, e uma novidade também, Cleber, aproveitando o espaço, né, vamos começar também em junho, né, a Copa Mazaganense de Futebol Sub-16, né, que também é uma parceria do governo da Amapá com o governo federal, vamos estar no dia 22, inclusive, no mesmo período que vai estar acontecendo o Interbais e Macapá, vai estar acontecendo as inscrições do campeonato Mazaganense Sub-16, uma competição que vai ser restrita, né, pra aquelas comunidades lá. É porque esse Interbais, o nome já diz, né, é para Macapá, especificamente. Macapá, exclusivo pra Macapá. A abertura vai ser que dia, dia 26? Dia 25 de junho. 25 de junho. Ah, o Copa Interbais. O Interbais. Ah, tá. 25 de junho, cai que dia de semana, você já sabe, não? Cai num sábado. Vai ser pela manhã? Vai ser à tarde, a partir das 15 horas lá no Estádio Zerão. Ah, tá bom. Se fosse dia de semana, quem sabe a gente podia ou mandar um repórter lá, ou a gente levar o Estúdio 2, hein? Queria entrar nessa onda aí. Excelente, seria uma honra pra gente, né, vamos tentar alinhar, né, pra ver se a gente consegue essa parceria, né, que é muito importante a imprensa próximo, né, dessas programações, né, que querendo ou não engrandece, fomenta, né, e deixa ainda mais apresentado o evento. E a gente repercutiu aqui também na semana passada, vocês, a CEDEL, é, abriu inscrições, acabou prorrogando por uns dias o centro didático, né, a possibilidade das modalidades aí serem, serem, serem disponibilizadas pra pra comunidade, isso acontece nas estruturas da CEDEL, no Avertino e onde mais? Paulo Conrado? Exatamente, o Paulo Conrado hoje, né, ele encontra assim, ter ditado devido a algumas algumas ponderações do Corpo de Bombeiro, mas ele já está, né, com essa nova gestão, com esse novo momento. Qual ginásio? O Avertino, o Paulo Conrado, né, ele está passando por um novo momento que vai já entrar em reforma. Mas o Avertino está a todo vapor, né, com todas as modalidades de quadra, né, tá acontecendo, já já iniciou. A piscina Rosa Taíde? Piscina Rosa Taíde, que fica bem atrás do Avertino Ramos, piscina olímpica também, né, temos o ginásio e o estádio de Santana, lá no município de Santana também, que. A piscina da Chico Noé é de vocês também? Também já está sendo reformada, né, que ainda agora nos próximos meses vai estar sendo concluído, né, entregue um novo prédio, né, uma nova estrutura lá pra tá acolhendo ali todos os bairros adjacentes ali do bairro do Laguim. E hoje, né, Filipe, começou a escolinha no estádio Zerão, tanto que a gente recebeu já fotos, vídeo, né, dos professores lá fazendo, eh, aquela atividade com as crianças, muito bacana, a gente vai tá entregando agora na próxima semana as chuteiras pra cada uma dessas crianças tava lá, como forma de incentivo, né, pra elas continuarem treinando, porque querendo um esporte, ele não é só saúde, mas ressocializa e mostra um caminho novo, um brilhante pra aquelas crianças que tão começando no esporte. Maravilha, recebemos aqui o Felipe Guerreiro, que é coordenador de esporte e lazer da CEDEL, Secretaria de Estado do Desporte e do Lazer, e o chefe de gabinete da Secretaria, o Marcos Vinícius. Gente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, mandem notícias. Eu que agradeço, Clebe, a toda a equipe que tá aqui, pessoal muito bacana, e só pra um adendo, Clebe, a equipe da CEDEL está pronta, a gente tem pessoas brilhantes lá, temos aqui o nosso coordenador, eh, dos municípios, que é o Pastor Hudson, temos aqui também o nosso gerente, que é o Railan, e temos uma equipe preparada pra tá fazendo esse esporte avançar, crescer, fazer um barulho aqui no estado do Amapá. Valeu, obrigado também a você, obrigado Marcos, Marcos e o Felipe. E o Felipe. Obrigado mesmo. Obrigado, Cleber, agradecemos aí todo o apoio. Que bem Reserve. Te pães. E o Felipe. E aí E aí E aí E aí E aí